Eu tava de boa na escola e tinha uma garota um pouco estranha que sempre tentava se aproximar de mim. Eu não era muito de dar bola porque eu sempre gostei bastante dos meus grupos de amigos e era feliz daquele jeito. Mas ela sempre vinha puxar papo, conversar comigo, até que um dia ela ouviu eu conversando com os meus amigos sobre o meu canal no YouTube. E aí ela veio conversar comigo sobre os vídeos que eu fazia, né? E ela veio tipo me elogiando, querendo ser minha amiga, ela era tipo uma fã, sabe? E eu acabei dando abertura pra ela. A gente começou a ser amigas, começamos a nos aproximar, começamos a gostar muito uma da outra. O negócio é que a gente foi criando uma amizade muito legal. Com o tempo, acho que com questão de quatro meses, a gente tava tipo muito amigas. E eu lembro que eu comecei a falar tanto dela, tanto dela, eu pensava tanto nela, que a minha irmã um dia chegou a me perguntar se não era algo a mais, porque eu falava muito dessa garota. Só que eu sempre me entendi como hétero. Detalhe, eu tinha 14 anos de idade. Já ela sempre se designou como bissexual, né? E assim, normal, os meus amigos amaram ela, era ela super divertida, legal, nossa, super bacana. E depois que a minha irmã falou isso, eu ficava pensando, porque realmente a gente tinha umas brincadeiras diferentes, o jeito que a gente ficava o dia inteiro agarrada, era um jeito diferente, mas eu caí ela lá. Até que chegou o dia do meu aniversário, tinha aula normal, eu fui pra aula e tinha educação física. E eu sempre corri de aula de educação física. E buscava ficar nos cantinhos da... assim, quietinha no meu cantinho, né? E era bem no meu aniversário, e ela tava um pouco distante, um pouco fria comigo, né? E eu pensei que eu tinha feito alguma coisa pra ela, não entendi muito bem. Ela mal me desejou feliz aniversário, e nem se despediu de mim na hora de ir embora. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei, sei lá, sentindo uma sensação estranha, e decidi mandar mensagem, perguntando se eu tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha feito alguma coisa pra ela. E ela foi, antes mesmo de eu perguntar, assim, quando eu fui falar com ela, ela me disse que ela tava gostando de uma amiga dela. E aí, naquele momento, eu senti um frio na barriga, sabe? Uma sensação estranha, e falei pra ela, pra ela falar pra essa amiga. E aí, ela foi e confessou pra mim que tava gostando de mim. Naquele momento, eu falei pra ela que eu também gostava bastante dela. E ela foi e falou, então a gente pode namorar? E eu falei pra ela que, sim, que a gente podia namorar. Acho que era interessante, eu tava realmente gostando muito dela. E aí, a gente contou, mas só contou pra aqueles amigos bem próximos mesmo, a gente não contou pra todo mundo e tal. Mas, com o tempo, ela começou a ficar bastante diferente comigo. Ela começou, por exemplo, eu falava alguma coisa, uma piada, e ela não ria mais, ela falava algo do tipo, ai, que sem graça, ai, nossa, muito engraçado. Tipo, ela caçoava de mim, ela parece que tentava me diminuir, o tempo inteiro ela parecia que queria ser superior. Mas, em outros momentos, ela voltava a ser aquela pessoa fofa e linda e carinhosa comigo, né? E eu comecei a pensar que eu poderia estar fazendo alguma coisa com ela, não tava entendendo o que tava acontecendo. E isso foi me deixando um pouco confusa, né? Porque cada vez que passava, isso sempre tinha. E eu comecei a ficar com medo disso ficar pior, porque eu sempre acompanhei o canal, né, de Edipaula na internet, eu sempre escutei as histórias dela, e eu sempre percebi que, quando as coisas não estão indo bem, a gente precisa de, é melhor a gente sair antes que tudo piore, né? E eu já tava começando a perder a admiração por ela, porque, como ela sempre fazia isso, e isso tava ficando cada vez mais constante, começou a me incomodar muito, começou a me dar um mix de sentimento, parece que eu já não tava mais sentindo a mesma coisa por ela, porque quando ela, ela me diminuía, ou quando ela me deixava como errada, ou quando ela me tirava, sabe? Quando ela me tirava na conversa, aquilo me dava um nó na garganta tão forte, e aquilo me deixava muito mal. E eu comecei a pensar comigo, será que não seria melhor eu terminar tudo isso, e a gente continuar a nossa amizade, porque não tava legal do jeito que tava. E acaba que ficou um mix de confusão na minha cabeça, porque os nossos amigos amavam a gente junto, e a gente realmente se divertia muito juntas. E do nada ela voltava a ser legal de novo, a ser querida de novo, e eu, sabe? E eu comecei a ficar muito confusa. E nessa época, era uma época em que a gente ia uma semana pra aula sim, outra não, né? Tava tendo aquelas divisões de sala de aula, né? Foi bem na época da volta da pandemia. E detalhe, ela é um ano mais nova do que eu. E os amigos dela, todos os amigos dela gostavam muito de mim, meus amigos também gostavam muito dela. A gente, assim, virou um grupo muito bacana de amizade. Até que chegou um dia em que, assim, eu já não tava mais suportando, eu realmente perdi a admiração por ela, por conta do jeito que ela tava me tratando. Eu comecei a perceber que aquilo tava me fazendo mal. Aquilo não tava me deixando bem, e minha cabeça tava muito confusa, e por conta até da confusão mental que eu tava, dentro dessa confusão, eu falei, é melhor eu terminar, eu parar, e eu, sabe, não continuar assim. Então, eu mandei uma mensagem pra ela, falando que, tipo, olha, eu sinto muito, mas eu acho que é melhor a gente parar por aqui, mas eu quero muito continuar sendo a sua amiga, porque eu amo a sua amizade, eu não quero te perder. Naquele momento, ela me respondeu assim, ah, ok, eu já esperava isso mesmo de você. E, tipo, fiquei perplexa, e ela não falou comigo. Mas, e eu também não falei com ela, deixei ela no tempo dela. E aí, o que que acontece? No outro dia, ela começou a me encher de mensagens, falando que ela sabia que eu tava com ela por conta de dó, que eu era fria, que eu não pensava nos sentimentos dela, que eu não me importava com ela. E eu só conseguia falar pra ela que eu sentia muito, porque eu sei que eu me importava com o sentimento dela, mas eu também precisava me importar com os meus sentimentos. E, nessa altura, vários amigos começaram a me mandar mensagem, porque na semana que ela tinha aula, não tinha. E alguns amigos começaram a me falar que ela espalhou pra escola inteira, que eu era fria, que eu tava com ela por dó, ela fez o maior, assim, o maior drama, e todo mundo começou a ficar com raiva de mim, todo mundo começou a ter, a proteger o sentimento dela, sabe? E ia, de fato, ter dó por ela. E o pior de tudo é que as pessoas que vinham falar comigo, as pessoas não vinham me perguntar, saber por que que eu terminei, o que que tinha acontecido, se tava tudo bem. Não! As pessoas já vinham me jogando, até quem eram os meus amigos. Inclusive, uma das minhas melhores amigas começou a falar pra mim que se me visse na escola, ela ia me bater, que ela ia brigar comigo. E eu fiquei, tipo, morrendo de vergonha, morrendo de medo, com um sentimento de culpa dentro de mim, sabe? Eu fiquei muito abalada, porque todo mundo ficou contra mim, e ela colocou a escola inteira, a sala inteira dela, os meus amigos ficaram contra mim. E eu fiquei com aquele sentimento péssimo. Até que eu voltei pra escola e as pessoas ficavam cochichando, ficavam apontando pra mim, ficavam de risadinha no canto, sabe? Aquilo me incomodava. As pessoas que eram meus amigos, ninguém, de fato, veio, sabe, falar comigo, me escutar, me ouvir, saber o que tinha acontecido, meu lado da história. E o pior de tudo é que começaram os buchichos, começaram as fofocas. E durante o nosso relacionamento, enquanto eu tava com ela, que a gente demorou uma semana, sabe? Durou um tempinho. Ela se encontrava com outra garota, e os nossos amigos em comum iam com ela, e ela ficava com outra garota, ou seja, ela me traía, sabe? Tipo, então, eu ainda fiquei com a errada da escola, ela fez todo mundo ficar com raiva de mim, ela fez fofoca errada no meu nome, e ela ainda me traía. E eu fiquei muito abalada com toda a situação. Aí chegou o ponto em que eu cheguei na minha mãe, contei pra ela o que tinha acontecido, contei dos meus sentimentos, graças a Deus a minha mãe sempre foi uma mãe que me apoiou, minha mãe me ouviu, e a única coisa que minha mãe ficou foi assustada com o fato de eu ter sido ameaçada de agressão, né, vindo de uma menina que não tinha nem nada a ver com a história, e ela ficou com medo, porque se isso acontecesse, realmente, ela ia ter que intervir, né, ia ter que falar, eu queria muito que minha mãe mudasse de escola, mas eu acabei ficando, tô na escola, eu ainda tô nesse mesmo lugar. E uma das coisas que eu tiro dessa história é que quando a gente tem dúvidas sobre o nosso sentimento, igual eu não tinha certeza se eu realmente gostava de garotas, eu tinha um sentimento diferente por ela, eu tinha uma coisa diferente por ela, eu sei que a nossa amizade era um relacionamento mais intenso, mais profundo, mas talvez relacionamento, namorar, de fato não era o melhor caminho pra mim. E a segunda parte que eu aprendi dessa história é que nem todo mundo que fala que é o nosso amigo, de fato é o nosso amigo, porque ali eu consegui realmente separar quem gostava de mim, quem foi verdadeiro comigo, quem foi fiel a mim, e quem virou as costas pra mim e não quis nem ouvir a minha versão. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história hoje, porque é muito comum acontecer, principalmente na nossa adolescência, uma confusão mental, né, quando a gente tem uma amizade, que é uma amizade muito verdadeira, muito intensa, muito profunda, né, e você é hétero e a pessoa é homossexual, né, a pessoa é ou é bissexual, pode acontecer dessa pessoa se apaixonar por você e pode acontecer sim de você se confundir, de você não saber definir de fato o que você sente, mas é muito importante porque a gente não coloque a risca a nossa amizade, né, porque muitas vezes pode ser uma experiência, pode ser uma vontade momentânea, como pode ser um amor, como pode ter sido um primeiro amor sim, mas amizade é amizade e é muito importante nós sermos firmes com os nossos propósitos e leal a nós mesmos, sabe, fazer uma análise de si, se perguntar, naquele momento em que a outra pessoa propôs um relacionamento, talvez você ficou confusa e aceitou pra você se descobrir, pra você entender o que você gostava e você colocou em jogo uma amizade que era muito legal, né, se naquele momento você tivesse falado assim, eu tenho certeza do que eu tô fazendo? Não. E vai ser com essa pessoa, com a minha melhor amiga, com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu confio e que eu tô colocando um jogo acabar com a amizade se não for o que eu quero? É isso. Por quê? Porque relacionamento tem dessas, né, a gente tem que saber que o término de um relacionamento ele acaba com tudo, ele acaba com a amizade, ele acaba com a comunicação, né, e ainda gera um transtorno entre as amizades. Então, é pegar essa história como um exemplo. Se for pra você tentar se descobrir, tenta se descobrir com alguém que não seja a sua melhor amiga, sabe? Não seja alguém que você tanto ama e que você vai colocar a risco a amizade de vocês. Agora, se a amizade de vocês é muito potente ao ponto de vocês no final dá tudo certo, aí já é muito pessoal. mas o conselho que eu daria é não colocar amizades à risco e tanto o homem quanto o mulher também, sabe? Às vezes vocês têm uma amizade muito profunda e de um lado é o amor platônico do outro, não, não tem amor, é só amizade e você acaba aceitando só por aceitar. Você vai ferir o outro lado que gosta de você e que propôs o relacionamento, né? Você vai ferir a pessoa que quer ter uma relação, você que ama você mas você não tem certeza que gosta dessa pessoa. É a mesma coisa em qualquer tipo de relacionamento, homossexual ou heterossexual. por isso que eu trouxe esse exemplo, principalmente na adolescência que a gente está naquela fase de descobrir o que a gente realmente quer e o que a gente gosta. Se você também já ficou com uma amiga, né? Se você viveu essa experiência homossexual, me manda pra gente contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.